Fala pessoal, sejam bem vindos aqui ao Arte com a Li, hoje eu vou fazer uma coisa diferente no canal e eu espero muito que vocês gostem, inclusive se vocês gostarem, me mostre que gostaram dando like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para acompanhar tudo o que vai ter aqui no canal, porque esse quadro tem potencial de ser fixo aqui, hein? Enfim, um dos comentários aqui do meu vídeo mais recente, o Cyberpunk Samurai, foi de Alisson M, que ele falou aqui, agora faz de um urso polar invocando um raio como se tivesse os poderes do Thor, então eu vou tentar fazer aqui no Photoshop, um urso polar, meio que invocando aqui, né? Os poderes de Thor, um deus do tropão, vai ser o ursor, primeiro eu vou abrir aqui o cenário, não sei, não sei direito ainda o que eu vou fazer, mas eu vou descobrir, e eu não sei também qual urso que eu vou colocar, né? Pode ser esse urso aqui mais fofinho? Pode, mas eu acho que um urso mais capuloso, acho que seria melhor. E... quase que foi, né? Porque é só dar aquela ajustadazinha marota aqui, e vai, pra ver, ó lá, praticamente perfeito, eu vou jogar ele aqui, cadê? Nossa, ficou muito pequeno, nossa, ficou muito pequeno, não, não, não gostei desse fundo, não, não gostei, não. Mas que porra é essa? Vou... vou procurar outro, peraí, já vou levar esse urso aqui pra cá, ó lá, ó lá, já tá na posição, meu amigo, já tá pronto pra invocar os poderes do deus do tropão. Oh, será que não? Vamos ver aqui... Tá pra trás do urso, né? Vou melhorar essa perspectiva aqui que tá... um negócio meio no nojito aqui, né? É verdade. Legal! Hum... agora... Deixa eu... agora pegar... Ah... deixa eu... agora pegar... Matelotor... Hum... vem nessa... Hum... pronto. Matelotor tá pronto. Legal! Aliás, viu o sorto, né? O sorto. Hum... Tô trocando já, né? Bem maneiro isso aqui. Não tem que ser de passagem. Hum... hum... Tem que tá... tá um negócio... cabuloso aqui. Vou deixar esse urso mais... Certinho, né? Vou aqui de cara, escurecer o cenário. Vou deixá-lo mais... escuro pra destacar os trovões. O que eu queria fazer aqui? Hum... Eu já vou fazer logo... O olho desse urso. Já quero deixar ele bem... Deadness. E eu não errei... É isso aí, meu irmão! Ok, aqui... Vamos... Preencher essa marcação com... Uma cor... Azulada... Seu tsunami... Sobrado... Calma aí, né? Esse urso tá... O urso tá... O urso tá brabo, meu irmão. Vou fazer uns raios saindo aqui pelo corpo dele e tal. Eu vou fazer muita coisa aqui ainda. Né? Espero que... Espero que fique bom. Eu tenho aqui nomeando as capas, né? Senão daqui a pouco eu vou... Vou botar aqui... Pensando... Onde é que eu tô? Hum... Olha lá! Legal! Vou dar uma escurecida aqui, né? Na... Pelagem do urso polar. Vou ter que dar uma escurecida no martelo também. Cadê o martelo? Aqui... Marcello! Vamos dar uma escurecida nele. Olha lá! Legal! Ó... E aqui eu vou ter que deixar ele de um jeitinho que... Pareça que o urso realmente esteja... Empunhando o martelo do Thor. Hum hum hum... Hum hum hum... Hum 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 hum... Acho que tá... Tá indo. Acho que tá indo. Eu acho que tá indo. De vagarzinho acho que tá indo. Eu vou mexer mais um pouquinho esse programa aqui, hein? Vou botar aqui Trovão um... Acho que é o dois esse, né? Que é o da direita. Trovão um.. Que é o da esquerda. Sempre muito organizado, cara Se unir na organização de pessoas, tá maluco? Cara de pau Sacou do olho dele, não tá me agradando muito não Acho que tem que ser um azul mais diferente Então vou mudar por aqui Poxa, agora sim, hein? Agora sim, meu amigo Sente a pressão desse urso Legal, legal, legal Cara, vou ter que fazer muita coisa aqui Aqui, meu amigo Não, acho que esse trovão aqui da esquerda tá meio estranho Tá estranho, tá estranho Vou fazer Vou aproveitar e vou usar esse trovão aqui Como se fosse o trovão Que está saindo do corpo do urso Raios saindo por todo o corpo Meu amigo, vai ficar brabo esse urso, hein? Certo, raios e mais raios e mais raios Que agora eu vou Vou dar mais uma mexida no cenário Que essa árvore aqui tá me incomodando um pouco Que eu quero dar bastante destaque pro urso, né? O urso aqui é o meu grande Meu grande foco aqui na minha montagem, né? Eu vou brincar agora com as luzes no curso, né? Isso aqui eu quero que fique em cima Pra que a luz do... Os raios meio que afetem ele, né? Então, a gente vai colocando a luz de maneira que fique correta aqui nele, né? Na verdade, eu tinha que ter Já deixado o urso um pouco azulado já, né? Eu não mexi corretamente nos níveis dele, então Deixa eu já deixar ele Uma cor um pouco Próxima do cenário, né? Pra que ele... A ambientação dele fique mais... Correta Por isso que eu tava estranhando Enquanto eu tava pintando as highlights nele Highlights, no caso, são essas luzes mais fortes que ficam nele Ah, agora eu entendi! Vamos ver se... Dessa vez funciona Só lembrando que se vocês estiverem gostando do vídeo Por favor, deem o like Quem não for inscrito, se inscreve Por favor Isso vai me ajudar muito E... Ativem o sininho Continuar aqui Uma coisa que eu posso fazer Que vai ser muito boa Vai ser... Pegar o urso Cadê o urso? Usso, 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 tá aqui E... Sentar o vertical Aí Eu vou fazer a sombrinha dele Né? Tem que ter sombra, né? As coisas possuem sombras Deixa eu botar por... Por trás dele, né? Não, não acredito Travou Não, faltou achar com o travesso Não Ué? Meu Deus O programa travou Ah, não Eu tenho que... Eu tenho que soltar aqui Agora vai Como você é burro Que susto, velho Pensei que tinha... Vou até salvar agora Pensei que tinha... Travado tudo Já pensei logo Meu Deus Eu vou perder tudo Que eu fiz Ah... Aí eu cancelava esse vídeo Não é possível Vinha fazer tudo de novo Peraí, vá Não vou usar esse negócio Peraí Vou fazer Aqui assim Peraí Vou... Tem curvas Ctrl E Olha lá Tá vendo só A sombrinha aparecendo aqui Olha que bonitinha Hum... Essa árvore aqui Ela vai ter que receber luz Aliás, esse solo todo aqui Vai ter que receber luz também Os provenientes desse trovão Só espero que o pincel não me trole Porque às vezes ele fica sem pressão Aí quando fica sem pressão Fica um sapo De mexer aqui, né Eita, calma Também não tanta luz Agora o raio afeta a árvore também Hum... E agora o que eu faço? Não sei Bem, agora eu vou iluminar mais o ambiente O ambiente, o ambiente, o ambiente, o ambiente Principalmente aqui onde o urso está, né O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a camada que eu fiz ali A sombra do urso e vou fazer a sombra da árvore Olha lá Deixa eu fazer o seguinte Agora eu vou aproveitar aquele trovão ali Colocar um pouco nos olhos do urso, né Caraca, ficou maneiro já Meu amigo, o sor O sor é brabo demais Eu quero trazer uma tonalidade um pouco azulada pra eles Já que trouxe... Tá, peraí, peraí, peraí Eu vou seguir um por um Não dá, não dá certo E agora Eu vou pegar Trovo um 2.9 Super organizado esse menino, rapaz Tá maluco Cadê o trovão do olho? Acabei de me elogiar Acabei de me elogiar Tá aqui Tá aqui Tá aqui Eu vou copiar de novo Vou colocar mais aqui uma magela Quero clarear um pouco mais aqui nesses negócios, dessas ações As árvores aqui Poderiam receber um pouco mais de brilho Então, vamos lá Vou deitar assim pra ficar mais confortável, né E pintar Cara, nosso urso só tá quase pronto Tá legal Eu vencei em algo aqui Vou pegar a pata do meu urso fofinho aqui, né Olha que bonitinho, meu Deus E vou... Jogar essa pata Aqui Nada mal, hein Nada mal Perfeito Precisa de mais ciano, né A cociano Vamos ver Se eu consigo trazer melhor Bem, acho que Agora eu vou fazer os últimos ajustes, né Alguns ajustes mais técnicos E colocar em seguida no camera round Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui Bem pessoal, tá aí o resultado, eu espero que vocês tenham gostado da arte que eu fiz Lembrando que não esqueçam de curtir Comentar Deixar aqui embaixo o comentário Dando ideia de alguma outra arte que eu possa fazer Alguma coisa do tipo Para que eu possa trazer um próximo vídeo E de compartilhar com os amigos Se inscrever Muitas coisas que vocês fazerem, né Mas enfim Façam tudo o que eu pedi E que esse canal aqui Vai durar muito tempo assim E assim Não espero Enfim Valeu E até o próximo Vídeo Tá querendo virar um deus no photoshop? Eu tenho um curso ideal para você Mais de 70 aulas e 35 horas de conteúdo objetivo e direto no curso Seja um mestre no photoshop Ai, não gostei do curso Faz o teste por 7 dias Sem compromisso financeiro Tá esperando o que? Link do curso na descrição do vídeo Tchau 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 Tchau